Você é bonita, né? É, você é bonita, você é bonita, você é bonita, você é bonita, você quer casar com eu? Casar com eu? Mas você não é casado, não? Nada! E não! Não sei! Mas tá livre, né cara? Tem que casar, né? Você tá doido, menino? Fala, galera, o teste tá de aprovada, show de bola. Hoje foi o dia de bater a laje, foi um dia bastante cansativo, tô aqui só o loro. É, mas deu tempo de eu ir lá no amigo Francisco, ainda nós comprou, é, nós foi lá na loja, nós não foi em Cabeludo que tava fechado, nós não foi no mercado porque tava fechado também, o pessoal tá na praia, é, aí só deu pra nós ir lá, é, na loja, mas deu pra, deu pra fazer aquela visita a Francisco, show de bola! Então quem gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vídeo topado aí pra galera. Olha a surpresa que a mulher levaram uns presentes lá pro amigo Francisco, bicho. Olha o que deu aí, cê tá doido? Um abraço, galera, tamo junto, show de bola! Olha, Siriri já sabe que eu vou levar a Francisca, ele já vem latindo já, Siriri. Opa, Tião! Tudo bom? Ele já sabe que eu vou levar a Francisca, já vem latindo. Tá bom? Beça? Deus abençoe, meu filho. O que é isso aí? É cocada. Comprou aonde? Foi tudo da cocada que mandou de Salo Alto. Não, não foi de novo, foi? Mas não é pra você não, ele mandou de novo, é pra socorro, não é pra você não. É pra eu, é? É pra socorro, meu filho. É só uma? É. Vocês vão comer só uma que não pode tá comendo muito doce, né? Por quê? Criança não pode tá comendo muito doce. A loja é aberta. A loja é aberta. É aberta, a loja é aberta. Você tomou banho desde que hora? Eu tomei bem cedo. Bem cedo, aí ficou me esperando, foi? Foi, o Alain, agora eu vou acabar salado. Acabei, Alain. Como dá certo? Eu vou acabar pra comer? É pra eu, é? Desce daí, Siriri, sai. É pra eu, é? É pra socorro. Bora, cara, vou entregar a Tião aí. Quem me entregar aqui? Hein? Quem é pra eu? Não, é a socorro, rapaz. Te mandava pra socorro. Se mandasse pra você, eu ia entregar. Vou pegar eu, né? Você sabe, né? Você sabe, né? Você sabe que se for pra você, é pra você, né? Quem é pra eu? Não, rapaz. Eu vou entregar a Tião, velho. É, é miolo. É miolo, né? É, né? Então, já, né? A loja é aberta. A loja é aberta. Olha, eu vou comprar um quinto de queijo. Um quinto de queijo? Eu vou passar assim. O mercado tá fechado. O mercado é aberto. É fechado. A loja é aberta. A loja é aberta. O mercado é fechado. Por que é que tá fechado? Porque tô lá na praia, o povo. Manda um abraço pra Jane. Vai pra Jane. Jane tá lá na praia. Ih! Ih, ih, ih. Vamos, pera aí. Tá vendo o dinheiro, né? Não, eu tô com medo de pouquinho pra vocês. É, é. Porque a gente não pode comer muito doce, né? Não, não, não. Não, 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 não. Hein? Ei, pra socorro. Ah, amor. Tá bem que tem um sustento aqui, tu? Ih, é? É, é um sustento aqui, né? Duda da focada mandou. A focada boa da fera. Ele não se esquece. Hum, ele assiste nós direto. Não é daquele que, ou daquele que ele... É. Um abraço, amigo Duda. Tamo junto, meu padrão. Ah, fica ali aí, Duda. É, porra, né? Eu tô comendo ali, é? Ih? Eu tô comendo ali. É, não é, meu filho? Você falando com a boca assim, tá que nem criança, é? Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Ih, tem 20. Não sai de 20. Não sai de 20, mano. Ih, 7 horas já ficou esperando. Tô comendo ali, ó. Boa topada. Hum? Vamos comer ali, é? Vamos pra loja? Vamos comer ali, é? Não, depois você come mais, outro dia. Viu? Não, não. Não, não. O que que tá na loja, hein? O que que tá na loja? Boa primeira. O que que tá na loja? É, é, Zanja. O que é? Olha, bicho, o canarinho aqui, ó. Você que não viu mais agora. Você que não viu mais. Olha o canário da terra, bicho. Onde fica, ó. Que beleza. Vai vir beber água aí, ó. Caramba, bicho. Olha o canário da terra. Canta. Olha aqui, os canarinhos criados soltos, tá aqui, ó. Ó, que lindo. Só ele? Poxa. Com água? Sim. Não pode tá comendo doce com água, né, Francisco? Pode. Pode, ó. Hein? Pessoal que eu não vinha mais, porque eu demorei, né? Bora ou não bora? Fala, eu queria só uma laje na tua casa. Fiz uma laje. E a loja é grande, né? A loja é grande. Por que você não foi me ajudar a bater a laje? Porque, me diz uma coisa. Malão, eu tô com quatro anos que tô morando nessa casa. Nunca ninguém chegou pra lá visitar aqui. Quatro anos? Ninguém nunca te veio de visitar? Não. É que não pode visitar, não. Pode colocar vir, por enquanto. Tá com quatro anos que ele morar aqui, é? Não tá com quatro semanas que essa casa foi feita, bicho. Eita, acaba mentiroso, inventando conversa. Diga, meu filho. Quando ele disse, me diz uma coisa, lá vem mentira, ó. Lá vem mentira, ó. Não pode andar mentira, né? Não pode andar mentira. Diga uma mentira aí, meu filho. Diga a história. Chegou o cara, tá aqui. Ó, bonézão topado do Francisco, ó. Tá bom, tu me dá aquela sapona. Vai comprar. Vai comprar. Porque eu não vou comprar uma sapona não é para dar aquela senhora que você nunca me dá nada. Nunca me dá nada, como é? Tem gente invejou, bicho. Tem gente invejou, né? Vem vez uma coisa. Diga, meu filho. Dá para comprar o quê? Mas a loja tá fechada, né? O mercado tá fechado. O pastacinha, né? Comprar o quê? Comprar do teu. Hã? Do teu. Você é culpa do seu. Você não gostaria, né? O quê? O que é? Comprar por esse homem, né? Comprar por esse homem, sendo que as coisas é para ele, né? É. Você é culpa do seu. Você não me dá dinheiro. Você tem dinheiro. O Francisco tá botando a igreja na canela. Ih! Francisco, né? Francisco, pra dar um pouco. Francisco, não tá doido aqui, não é? Francisco, não tá doido aqui. Quero dar qualquer... Olha só a coluna. Um abraço, meu amigo Alain Xavier, que mandou essa safona pra Francisco, hein? Dê o cara que quer te visitar. Quem é o cara? Valdeci do Ceará. Fala um recado, essa safona. É claro. Deixa ali, deixa ali. Fala, cuidado. Bota ali, sim, ali. Ali não é mais? Sim, aí não é mais. Vamos lá? Você sabe tocar? Sim. Sabe não? Na velha, eu sei. Na velha, sabe? Sabe? Pega a velha. Nós pegamos um duelo aqui agora. A velha tá aqui. Pega, manda a gente aqui. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Pega essa folha que eu boto. A velha tá aberta, né? A velha tá aberta. A velha tá aqui, ó. A velha tá aqui, ó. Olha lá, vai aqui. Olha lá. A velha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tô... Quer tocar? Nessa, né? Sente aqui um pouquinho, bota pra tocar. Nessa, né? Nessa, né? Não é essa aqui, ó. Não é essa aqui, ó, né? Não é? Não é? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ó, sim. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá? Tá bom! Vamos lá, deixa! Deixa ou não deixa? Deixa ou não deixa? Tá bom! É novo! É novo, é! É novo! É novo! É novo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quer guardar? Ué, já aprendi já! Ê, já aprendi já! Vamos lá! 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 Não é minha albediunda! Não é minha albediunda! Não é minha albediunda! Quer tirar a caça? Não, cadê o cinto? Vou guardar! Vou guardar só a flor! Vou! Aprendi aqui a fazer o sol agora mesmo! Aprendi! Guarda não! Eita, Renna! É o que? É o que? É o que? É o que? É assim! Eu sei que a nuzinha é mágica! Hein? A nuzinha é mágica! Não, mas eu tava batendo em linha lá! É! Vamos lá! Bora! Bora! E aí Quer guardar? Só isso E aí Então vai guardar Guarda Eu vou pegar dinheiro e tirar a caça, né? E é? É. Mas para tirar a caça tem que sair, né? Porra, não deixa eu ir em paz. Quer que caça a casa? Quer que caça a casa? Todo mundo quer comprar a casa de Francisco, mas eu sei que vai. Eu vim de casa, né? Você não vai vender, você vai ficar de casa. Eu vim de casa, eu não vim fazer casa para... Para só dar multa, não. Você não vai fazer casa para fazer. Essa são as funetas de Francisco, foi a lã que está vira que deu. Quem é? É que deu. É que deu a sua, mano. Francisco, Francisco. Quando eu vim para casa, eu vim ficar em casa, né, mano? É para você ir ficar em casa. Só o do maior é? É. Olha, eu tiro a caça, eu levo o dinheiro, né? Quer levar o dinheiro? Você tem dinheiro, meu filho? Eu tenho dinheiro. Recebendo todo mês, não. Recebendo todo mês? Já tá, já tá. E é porque não é a coisa, mano. O mercado não é aberto, o mercado não é aberto. Fechado, mano. Não é aberto, não. É fechado. Teve um caboclo que mandou 60 reais para comprar de ração para Siriri, bicho. Pô, cheio de Siriri. Que é isso, hein, bicho? Siriri? Sir... Ixi, chegou gente. Vixe, Maria. Chegou gente agora. Quem é, mano? É o pessoal. Tu tá se trocando, né? É. Quem é o pessoal, mano? É o pessoal, mano. Hein? Por nós vamos, né? Por nós vamos agora, hein? É. Opa! Opa, mulheres! Opa! Já se trocaram, Francisco? Já. Opa! Oi! Olha, Siriri já fica letra, já. Aqui ele já sai... Opa, Siriri! Olha, Francisco, percebendo o povo. Todo jeito é desse jeito, tá? Opa! Morde não! Tá boa! Trouxe umas calcinhas pra ele. Trouxe umas calcinhas pra ele. Sai, Siriri! Fica quieto, Siriri! Cê tá doido, menino. Ele só fica... Cadê as calcinhas? Tem calcinha trouxe, hein? Tudo bom, mulher? Tudo bom, mulher? Tudo bom, mulher? Meu, cês cobrou as calcinhas. É bom, velho. Cadê? 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 Sai, Siriri! Sai, Siriri! Você vinha até a Z, né? Cadê a Z? Cadê a Z? Ó, Siriri de casulana. Cadê, Francisco? Vê! Tem mais, ó. Tem mais. A calcinha... Tem mais. Tem mais? Tem mais. Cadê a Braille pra nós ver, Francisco? Cabe? Vou abrir. Deixa eu ver. Vou ver as calcinhas que o Francisco ganhou. Vem, Francisco. Só o Francisco. Francisco, aqui é o quê? Aqui é o quê? Aqui é o quê? É o quê? Calcinha. E é... Vixe, Maria. E a mulher do velho foi calcinha pra Francisco, que agora desmantelou foi tudo. Ó, meu filho. Meu filho? Calcinha, oi? Não é minha uma cueca? Calcinha, essa aqui também. Calcinha, ó? E é tão velhinha. Olha, ele pegou essa daqui. Eu sei o quê? Ele não se agradou não dessa, bicho, olha. Ih, tem uma cueca amarela, rapaz. Olha, eu não tô dando... Vai, vai. Cadê a Braille? Boa, né? É das boas, meu filho? É bonita pra você. Calcinha, essa é calcinha. É, calcinha. É, calcinha. Se você gosta. Vixe. Eu sei que a sua casa é bonita, né? Oi. Sua casa. Vou comprar mais, né? Comprar mais? Vixe, Maria. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Se você gosta. Ei, que bonita, né? Olha que monte. Não tá eu. Eu já fiquei preocupada pensando se ia servir em você. Mas bonita, né? Bonita, minha felicidade do homem. Eu gosto. Que alegria, meu amigo. Caiu, meu amigo. Você tem muita, né? Tem. Tem. Mostra as calcinhas aí. Tá querendo comprar mais ainda. É, eu tô dando... Mostra, mostra. Olha o tanto, ó. Olha o tanto, ó. Olha, olha. Olha a molezinha. Olha aqui, ó. Bora mastrar a gaveta ainda. Não tem não, pra dar não. Não é pra dar não, é? Vai mostrar as outras. Vai mostrar as outras, não. É pra mim, né? Meu Deus, você tem muita calcinha. Olha o tanto, ó. Não, não tem muita calcinha. Mostra a gaveta de baixo. Mostra a gaveta de baixo. Olha aqui, ó. Vixe, nessa é que tem. Vamos comprar. Tá boa. E aqui eu vou comprar mais. Onde eu vou sair usar calcinha, ó? Tá boa. Vamos comprar. Quer comprar mais agora. Deu pertinho. Tem que ir, ó. Não tem que ir, ó. Não tá boa. Fala pra levar aí. Leva, não leva. E essa aqui fica? Cadê o tanto? Cadê? Conta aí. Você tem que contar aí? Tem quanto? 50. 50? 50? Mete o pau contando, ó. Eita, o dinheiro que sou. Tá bom. Vou fazer as contas aqui pra ele não levar muito dinheiro, né? Modificar o custo do certo, né? Leveu tudo? Você já foi hoje pra lojinha já? Boa. Você é bonita, né? Ela sou bonita, você é bonita. Você é bonita. Você é bonita. Você é bonita. É, pô, vocês são da onde, hein? É, eu sou bonita. Vixe, Maria. Você tá doida? Um abraço, tamo junto. Eu tô me dando liga. É na minha casa. E é? É.